Queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida Na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a nossa sede aqui em Mossoró Hoje eu quero falar sobre o poder que tem o seu louvor Falei sobre isso na campanha Aliança com Deus, ainda esta madrugada Mas hoje, na palavra do dia, no conselho do dia Eu quero falar para você, meu amado irmão, minha querida irmã Que isso é uma verdade bíblica O louvor traz maravilhas para as nossas vidas Porque alegra o coração de Deus 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 Dizem, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Uma das vontades expressas de Deus é que nós lhes rendamos o louvor devido Entretanto, o que acontece com frequência é a nós Reclamamos, nos lamentamos das situações difíceis e nada de louvor Ficamos murmurando e nos esquecemos de adorar a Deus O louvor tem um poder histórico cuja eficácia é comprovada na Bíblia As vitórias em Jericó e Jeruel foram obtidas em meio ao louvor Josué, capítulo 6, versículos de 16 a 20 Dizem, sucedeu que tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas Disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade Gritou, pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas E sucedeu que ouvindo o povo os unidos da buzina gritou O povo gritando com grande brado e o muro de Jericó foi abaixo E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si E tomaram aquela cidade Em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 22, diz E quando começaram a cantar e a dar louvores O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe E das montanhas de Seí, que vieram contra Judá e foram desbaratados Oh, aleluia O rei Josafá colocou o louvor Os levitas na frente dos armados Irmãos, isso é lindo É a palavra de Deus dizendo Coloca o teu louvor na frente da batalha Na frente da luta que você está enfrentando Adore a Deus, porque Ele vai responder com vitória A igreja de Jerusalém Crescia em meio ao louvor Atos 2, 47 Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que se haviam de salvar Glórias a Deus Louvado seja o nome santo de Jesus Quando praticado o louvor Gera edificação individual para a congregação dos santos Niemias, capítulo 8, versículo 10, diz Disse-lhes mais Ide, come as gorduras, bebe as doçuras E enviai poções aos que não têm nada preparado para si Porque este dia consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a nossa força Aleluia! Você está recebendo essa palavra aí? Você que está enfrentando lutas, dificuldades Ah, não importa quais são Deus vai te dar vitória sobre qualquer situação Salmos 92, 1, diz Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo Colossenses 2, 7, diz Arraigados e edificados nele e confirmados na fé Assim como fostes ensinados pela abundância e ação de graças Ação de graças é agradecer a Deus aquilo que ele tem feito Aleluia! E o milagre vai acontecer na sua vida Deus se agrada do louvor e enche o lugar com seu Espírito Segunda Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14 Dizia Aconteceu que quando eles, uniformemente, quer dizer, juntos Tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz Bem dizendo e louvando ao Senhor E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais E louvando ao Senhor, dizendo porque ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre Então a casa se encheu de nuvem A saber, a casa do Senhor E os sacerdotes não podiam permanecer nem sequer em pé Para ministrar por causa da nuvem da glória de Deus Para a glória do Senhor Aquela casa foi cheia da presença de Deus Porque estava acontecendo louvores ali Em Segunda Crônica 7, versículos 1, 2 e 3 diz E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto e os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo E a glória do Senhor sobre a casa Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento E adoraram e louvaram o Senhor Dizendo porque ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre Aleluia! Vai recebendo Vai tomando posse dessa palavra para a sua vida Atos capítulo 4, versículo 31 diz E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a palavra de Deus Glórias a Deus Queridos e amados Jó foi um dos homens que experimentou grande provação Mas ele fez Satanás calar-se ao render adoração a Deus Após a morte de seus dez filhos Jó 1, 20 Então Jó se levantou, rasgou o seu manto Rapou a sua cabeça, se lançou em terra E o adorou Experimentou uma benção grandiosa Jó 42, 5 Como ouvir os meus ouvidos Ouvir, mas agora te veem os meus olhos Glórias a Deus Jonas Ele experimentou a libertação após exaltar ao Senhor Jonas 2, 9 e 10 Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento O que voltei, pagarei Do Senhor vem a salvação Falou, pois, o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas na terra O mesmo aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16, 25 e 26 E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos os escutavam E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do Cáceres se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Veja o ensino também De 2 Coríntios 12, 9 E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Deus Louvar a Deus por qualquer circunstância Exige fé É verdade Mas a base da nossa fé Para este louvor É Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus A pior coisa que pode acontecer a um cristão É desesperar-se numa situação difícil Perder a sua fé E deixar de adorar a Deus Um dos motivos que o louvor é tão forte É porque ele evita Que desperdicemos nossas forças Com lamentações Com lamúrias Com preocupações desnecessárias Assim estabelecidos A nossa fé Resolveremos o problema Renovando a nossa adoração a Deus E nosso espírito Para enfrentar a situação E vencê-lo pela fé No louvor Glorificando a Deus Porque Deus se agrada E vai te dar vitória Satanás quer que o louvor Seja restrito e vazio Pois ele sabe que o louvor Genuíno liberta o homem De suas garras E o conduz à graça de Deus Glórias a Deus 1 Coríntios 10, 13 Não veio sobre vós tentação Senão humana Mas fiel é Deus Que não vos deixará Tentar acima do que podeis Antes Com a tentação Dará também o escape Para que os possais suportar Deus sabe Meu irmão e minha irmã O que você pode suportar Deus vai dar exatamente O escape para você Louve Adore Passe pela prova Glorificando a Deus E receba as bênçãos De Deus para a sua vida Veja o que está escrito Em 1 Pedro 5, 8 e 9 Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Abramando como um leão Buscando a quem possa tragar Ao qual resistir Firmes da fé Sabendo que as mesmas aflições Se cumprem Entre os vossos irmãos do mundo Não ache que só você sofre Não ache que só você Está enfrentando essa situação Todos nós passamos Dificuldades Mas Deus Deus é fiel Para nos dar vitória Em meio a todas essas lutas Tiago, irmão de Jesus Cristo Escreveu Em seu livro Tiago, capítulo 1 Versículos 2, 3 e 4 Meus irmãos Tende grande gozo Quando caíres em várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé Opera a paciência Tenha, porém, a paciência A sua obra perfeita Para que sejais perfeitos e completos Sem faltar em coisa alguma Ele está dizendo Espere com paciência Espere porque Deus vai chegar Com a providência na tua vida Aleluia Glórias ao nome santo de Jesus O tempo de louvar a Deus É sempre Em qualquer ocasião Salmo 34, 1 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente Na minha boca Glórias a Deus 1 Tessalonicense 5, 18 Em tudo dá graça Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Em tudo dá graças Aconteceu algo difícil Que lhe roubou a paz Que lhe tirou o sossego Mas dê graças Diga Deus É para a tua glória Essa situação que eu estou enfrentando Por isso glorifico o teu nome Meu Deus E agradeço em nome de Jesus Hebreus 13, 15 Portanto Ofereçamos sempre por ele A Deus sacrifícios de louvor Isto é O fruto dos lábios Que confessam O nome de Deus O sacrifício do louvor É o sacrifício que Deus Ama Deus está à procura De adoradores Que o adorem em espírito Em verdade Receba essa palavra E que Deus abençoe Sua vida Quero fazer uma oração Pela sua vida Soberano Deus Maravilhoso e eterno Pai Abençoa Deus O irmão A irmã Que está agora Assistindo a este vídeo Senhor Pai Tu és grande Poderoso Senhor Receba o louvor A adoração Fortalece Senhor A cada um de nós Na caminhada da vida E nos ensina A te adorar o tempo todo Senhor Pai Louvamos o teu nome E agradecemos No nome de Jesus Amém Fiquem todos na paz Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém